Olá pessoal, mais um dia de trabalho Vamos nessa né Parei pra comprar comida Cara, ontem durante o dia, tava um calor Que chegou a ser piada Depois de todo o frio que a gente tá passando né Só que ontem de manhã e hoje, agora, eu ia falar right now Tá um frio, não dá mais pra entender nada não Porque sempre foi assim na primavera e outono Os dias são quentes e as noites são frias Só que as noites não são tão frias E os dias não são tão quentes Entendeu? Tem isso Mas não é bem isso que tá acontecendo Esse ano não, velho Esse ano a coisa tá Estranha Estranha, 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 estranha Vamos, vamos, vamos Para aí no mercado pra comprar comida Rapaz, deu uma esquentada Que comecei a suar Mas foi, não, tudo bem Eu tô com a jaqueta no modo inverno, né Só que agora eu saí aqui Rapaz, que frio Foi por isso que eu pus ela no modo inverno Vamos ver Ah, ninguém foi, velho E esse sensor aqui não pega moto Né, olha lá Ele dá o amarelo Só que aí ele fala assim Epa, não é carro Pronto Só porque eu tô fazendo vídeo, velho Só porque eu estou fazendo vídeos Vambora Abriu esse sinal também Até que eu não tô tão atrasado Então as coisas estão boas Ontem eu não parei no mercado Pra fazer compra Eita, esse sinal aqui vai estrumbicar Ah, porque ele demora Ah, vou retirar aquela parte do Não estou atrasado Acabei de ficar Ah, porque esse sinal Porque esse sinal demora Rapaz Essa rua aqui, ó É saída de freeway Aí Agora fecha aqui Agora fecha aqui Abre aqui Pra depois abrir pra nós Ah, mas hoje Só porque eu tô falando Eles estão querendo fazer diferente Rapaz Que que é isso Só porque eu tô falando Na sequência normal Mas não vamos reclamar Na verdade Tá agindo em nosso benefício Aqui A pergunta que não quer calar é Será que essa rua Está em serviço De novo Eita Está Caramba Bem, velho Vamos, vamos, vamos Eita Lerdeza, hein, gente E agora Vem essas placas de metal Gente Eita O carro vai virar pra lá Tem que parar Eu não entendo isso Não consigo entender Aham 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 Oh, o símbolo da Honda Está em azul Por que que é só a gente Com carro velho Que faz essas coisas Tem que mostrar O que não tem Não está certo Vê só Vai Vai que eu estou me equilibrando Aqui tem três lanes Os caras ficam Será que eu vou Três lanes Para virar Tem só dois carros Não é verdade Não é verdade Eita Você não sabe se ele está dormindo O que que ele está fazendo Não é verdade Está fazendo assim Na lane Aí você não sabe Se ele quer mudar de lane Se ele quer Ficar na lane dele Se ele está dormindo No volante O problema mecânico Não é porque Se fosse Não ia sair Com o carro Com o carro Com o veículo Né Ontem à noite Estava assim Não estava Quente Mas também Não estava frio Certo Isso aí Né Véi Só por causa disso Que agora A temperatura da moto Já chega ali No meio O consumo Passou de 41.6 Para 44 44 galões Por Mil Não 44 milhas Por galão Né Nossa 44 galões Aí teria que ter Um tanque Absurdo Para rodar 10 milhas Falei para vocês Que o problema De quando está frio Ingerindo Mais ar frio Aumenta O consumo Por causa da mistura Eu falei Eu disse E aí E aí Fiote Fiota Bonita Fiota Aqui Hein Mas está Bem ruim De direção De direção Né Bem ruim De direção É isso É isso Aê Já estamos Chegando Hoje o prédio Está roxo Olha só Eita E eu vou aproveitar Vai esperar Porque agora Tem que esperar Né Ó Doninha Aí Só na corrida Né Fiota Eita Mas é isso Fica um abraço Aqui da Califórnia Para você Aí Onde quer Que você esteja Me assistindo E nos vemos No próximo vídeo Um abraço E até Tchau